Agora sobre as projeções para a economia brasileira, sobre o comportamento do mercado, o nosso contato é com José Márcio Camargo, que é economista-chefe da Genial Investimentos. José Márcio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer em falar com você. Tudo bem? Nós tivemos hoje o Relatório Focus, mais uma vez, alterando todas as projeções, seguindo a mesma linha, na verdade, que nós tivemos nas últimas semanas. Aumentou a projeção de inflação 5,9%, vai deixando para trás o teto da meta, que é 5,25%, para o ano que vem a projeção média 3,78%, acima do ponto central da meta. Em relação ao PIB também, avanço das projeções 5% neste ano, mas caiu do ano que vem para 2,10%. E Selic, o mercado na média prevê no 6,5%, já vi muita gente falando em 7,5%. Eu queria saber qual a tua expectativa, porque de repente a gente vê um ânimo muito grande em relação ao desempenho da economia brasileira, os reflexos que isso vem tendo sobre as contas públicas, mais cedo nós falávamos sobre isso com o Felipe Salto da IFE, que você criou aí uma configuração melhor para as contas, especialmente por causa da inflação, mas a sua expectativa é positiva em relação à economia? É, realmente, quer dizer, nós acabamos de refazer nosso cenário, inclusive agora, essa semana, a nossa previsão de crescimento do PIB para 2021 é de 5,8%. O que acontece é que o primeiro trimestre foi muito melhor do que o esperado, os indicadores antecedentes do segundo trimestre também estão melhores do que o esperado, a economia cresceu 1,2% no primeiro trimestre, apesar de toda a incerteza, quer dizer, nós tivemos um primeiro trimestre muito ruim, quer dizer, com muita incerteza, com aumento de casos de mortes na pandemia, com a paralisação do Congresso devido à eleição para a presidência das duas casas, com a não votação, quer dizer, o atraso na discussão do orçamento, todas as pressões para o rompimento do teto do gasto e, apesar disso, a economia cresceu 1,2% em relação ao último trimestre do ano passado, quando as expectativas de todos os analistas eram quase unânimes, era de queda do PIB no primeiro trimestre. Isso realmente mudou o cenário para a economia brasileira. Então, nós estamos com um cenário relativamente positivo, sendo que a nossa avaliação é que existem fatores estruturais importantes que estão gerando esse cenário positivo. O Brasil passou por um processo de um grande volume de reformas nos últimos cinco anos, de 2016 para cá, nós fizemos uma reforma trabalhista, fizemos uma liberalização da terceirização, acabamos com a TJLP, fizemos um teto do gasto, fizemos a reforma emergencial agora no ano passado, está certo, agora é cedo, desculpe, mudamos o marco agulatório de saneamento, mudamos o marco agulatório de óleo e gás, teve uma nova lei de falência, em suma, quer dizer, fizemos um conjunto enorme de reformas e que tem dois objetivos. Um objetivo foi reduzir os gastos obrigatórios ou diminuir a taxa de crescimento dos gastos públicos obrigatórios. Fizemos uma boa reforma da Previdência nessa direção e o outro objetivo é gerar ganho de produtividade. A gente sabe, Denise, que a literatura mostra e a experiência internacional mostra que esse tipo de reforma, elas demoram a fazer efeito, mas fazem efeito. Nossa avaliação é que elas estão começando a fazer efeito agora com o crescimento da produtividade e redução de gastos públicos, o que gerou esse ganho. Quer dizer, na verdade, o ponto importante aqui é que esse crescimento do PIB no primeiro trimestre foi alavancado por aumento do investimento, os investimentos cresceram 4,6%. Além disso, quer dizer, o programa de concessões do governo no primeiro trimestre foi super bem sucedido, ou seja, a expectativa, quer dizer, os sinais são de que a economia brasileira parece que está voltando a ficar atraente ao capital privado, o que é uma condição necessária para você ter crescimento sustentável durante algum tempo. Bom, nós já estamos avançados no tempo, Zé Márcio, mas eu queria saber como é que fica a desconfiança que se tem sempre em relação ao Brasil no que se refere a contas públicas, embora os dados mais recentes estejam melhores, e a própria inflação que está exigindo esse aumento dos juros. Bom, quer dizer, na verdade, a inflação não é um problema hoje, pelo menos dessa vez, não é um problema só brasileiro. Nós temos pressão inflacionária, é algo mais ou menos generalizado hoje, praticamente no mundo inteiro, os Estados Unidos estão com pressão inflacionária. Uma parte importante dessa pressão inflacionária tem a ver com disrupção de cadeia produtiva, falta de insumos, com a volta da economia muito mais rápida do que as pessoas estavam esperando, o colapso que aconteceu lá no segundo trimestre do ano passado. Mas, de qualquer forma, o Banco Central brasileiro está perseguindo a meta em 2022, e eu acho que esse é o ponto importante. O fundamental é perseguir a meta, ir atrás da meta e fazer a política monetária necessária para atingir a meta. Eu acho que o Banco Central está tentando isso, está sendo bastante duro, a última reunião eles fizeram um comunicado pós-reunião bastante duro. Nossa estimativa é de que a inflação ano que vem vai ser de 3,8%, um pouco acima da meta, na verdade. Mas, pelo menos, o importante é perseguir a meta lá em 2022, que é o horizonte de referência da política monetária. Então, quer dizer, eu acho que isso faz parte do jogo. Você teve muitos choques de oferta, você teve uma enorme desvalorização cambial no ano passado, mais de 30%. Agora, com essa melhora do risco fiscal, nós estamos tendo uma valorização cambial, que já está persistindo há algum tempo, desde quando a questão, o impasse do orçamento foi resolvido, nós começamos a ter uma tendência à valorização. O real está batendo próximo de 5%, já chegou a 6%, em algum momento, no início desse ano. Então, eu acho que isso é um sinal de que a política econômica está indo na direção certa, está diminuindo os riscos, e eu acho que o cenário é relativamente positivo, pelo menos nesse momento. Perfeito. Nós ouvimos o Zé Márcio Camargo, da Genial Investimentos, economista-chefe. Zé Márcio, muito obrigada pela sua participação, foi rápida. Estamos no finalzinho aí do Jornal Jovem Pan, mas muito obrigada. Obrigado a você, Edirio. É um prazer enorme estar aqui.